Tudo bom, meus amigos? Boas intenções aparentes às vezes ocultam segundas intenções não tão boas. Nós estamos cansados de ver isso. Parece o caso da aprovação recente da lei que criminaliza o abuso de autoridade. O momento escolhido para aprovação e os seus bastidores levantam fundadas suspeitas de blindagem do banditismo e de renovado ataque à Operação Lava Jato. Eu compartilho com vocês a minha reflexão sobre o tema, que é uma tentativa de colaborar para o bom desfecho da lei.